Alguns dias atrás, um pessoal fez uma pergunta no grupo de Olinux em que eu interagi. A pergunta era o seguinte, o que é Systemd e qual o motivo de tanta polêmica sobre ele? Bom, a minha resposta foi o seguinte, é uma Diamond init que substituirá os padrões System5 ou PSD e que se tornará padrão no Linux. Por fim, outra pessoa veio e perguntou, o que é Diamond init? E é a partir dessas duas perguntas que esse vídeo começa. Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na JiuStore, acesse www.jiuStore.com.br Diamond init, que init é a abreviação da palavra inglesa Initialization, é o primeiro processo carregado pelo kernel durante o processo de boot e é o programa responsável por iniciar todos os outros processos em seguida. Vale a ressalva, programas quando carregados são chamados de processos. Logo, processos são programas em funcionamento. Beleza? E o que é uma Diamond? Bom, Diamonds, também chamadas de servidores, são programas que carregam nos bastidores do sistema operacional. Ou seja, sem que você veja ou saiba, eles estão atuando. Mas por que asam? As Diamond são programas responsáveis por colocar e manter programas e dispositivos em funcionamento no sistema operacional, como o seu ambiente gráfico, o seu áudio, sua conexão com a internet. Faz com que o seu pendrive seja carregado corretamente quando você o conecta. Tudo isso é feito através de Diamonds que realizam essas operações. O termo Diamond, que em inglês pronuncia-se Demon, é uma palavra grega que significa demônio, fazendo referência por estar operando de alguma forma, mesmo que você não veja. Não é porque não vemos que significa que não exista. Até por uma questão de direito, nós temos forte tendência a não acreditar no que não vemos. E assim foi com Cristóvão Colombo quando afirmou que existia uma terra além do mar. Ou na biologia, sobre a existência de seres dentro de nós, invisíveis a olho nu, quando um doutor sugeriu que os médicos deveriam lavar as mãos em uma solução de cloro antes de realizar qualquer operação para evitar infecção e morte. O cara acabou sendo levado ao hospício dado como louco. Ou até mesmo Marconi, quando anunciou que descobriram o princípio que poderia enviar mensagens pelo ar, sem o auxílio de fios ou quaisquer outros meios físicos de comunicação, utilizando o éter em sua descoberta. O mesmo sistema que depois foi utilizado no rádio e na televisão. E um detalhe, os amigos de Marconi fizeram-nos ser detido e examinado no hospital psiquiátrico. Para ver como somos, né? Somente pelo fato de não vermos, acreditamos que não existem ou achamos que é loucura. Voltando a Daimonit, por ser o primeiro processo carregado pelo Kernel, a Daimonit recebe tipicamente o PID-1, PID, sigla de Process Identifier, que eu vou tratar em um próximo vídeo, beleza? Bom, por essa razão, a Daimonit se torna o pai de todos os outros processos que... cujos processos pais já morreram e a Daimonit assume a bucha. Existem várias Daimonit, mas, historicamente, a primeira Daimonit amplamente utilizada foi a BSD. Era uma solução simples que seguia um esquema de carregar processos na inicialização do sistema, lendo uma lista dentro do arquivo barra tc barra rc. Depois disso, o resto tinha que ser feito manualmente pelo administrador. É, segue bem o conceito de KISS, que é a sigla que significa Keep it Simple Stupid. Isso, inclusive, pode ser visto no vídeo do Slackware, que o link vai estar na descrição, tá bom? Seu principal concorrente era a System 5, mais flexível, mais cheia de recursos. Mencionei sobre a migração dos solares, na época chamado de SunOS, da DaimonInitBSD, para System 5, no vídeo Não Viva de Boatos, OpenSolaris, que fiz esse vídeo quando alguém da gringa mencionou que o OpenSolaris era uma distribuição Linux. Esse vídeo também pode ser conferido na descrição, tanto em algum balão aqui nesse vídeo, quanto na descrição do vídeo aqui mesmo, tá bom? Foi na System 5 que introduziram o conceito de Run Levels, que cada Run Level possui um identificador e um propósito. Para não alongar muito esse vídeo, eu vou deixar essa questão de Run Level para um próximo, beleza? Existem várias DaimonInit, diferentes em sistemas operacionais diferentes. Conforme mencionei, a DaimonBSD vem com UnixBSD. É, o nome da versão desse Unix era BSD. A Daimon se chamava BSD. A licença do sistema se chama BSD. É, fogo! A System 5 Like I Need, ou Sys5 I Need, ou simplesmente System 5, surgiu no Unix System 5, que é o Unix da TIT, e que foi a primeira versão comercial do Unix. A LaunchD, no MacOS. No Windows tem a... É... Não sei. Já o Linux possui suporte a BSD, como no caso do Slackware, que eu já mencionei. A System 5, que o Debian utilizava fortemente. E a maioria das distribuições Linux também utilizavam essa. Até o NetBSD tinha ido da InitBSD para uma System 5, a Like. Surgiu no Gentoo o OpenRC, ou OpenRC, que como expliquei no vídeo do Gentoo, foi criado por Roy Marples, e pode ser conferido aqui também na descrição desse canal ou em algum balão voando nesse vídeo. No Ubuntu, surgiu a Upstart. E na empresa Red Hat, surgiu o System D. A primeira distribuição a utilizar a System D, foi exatamente a Red Hat Enterprise Linux. Desde que ela nasceu na empresa Red Hat. Mas parece que a guerra civil começou mesmo quando a comunidade Debian anunciou que passaria a utilizar a System D no sistema. Daí o pessoal começou a falar em conspiração de empresas, que o System D era uma ameaça ao software livre. E eu até li na Gringon o pessoal falando que o System D era uma conspiração da Microsoft. Isso porque na época a Microsoft nem cogitava afirmar que amava o Linux. Dá um liga nessa. Mas um detalhe é que a System D já era possível ver na versão 7 do Debian, tranquilamente. E os que afirmavam tal conspiração nem sabiam disso. Só começaram a especular essas conspirações ou ameaças próximo ao lançamento da versão 8 do Debian. Até então ninguém falava nada. Bom, exceto alguns grupinhos que já acompanhavam e já começavam a disseminar essa ideia. O Linus mesmo afirmou em uma entrevista que... Que ele realmente não tem ódio do System D. Ele acha que ela melhora bastante no estado da ENIT. Tem alguns pontos que ele não gosta e que isso acontece em qualquer projeto. Ele teve alguns problemas de personalidade com alguns mantenedores. Bom, no meio dessa frase ele terminou dizendo que as pessoas que pensaram que ele tinha antipatia pelo System D. Ele teria que desapontá-las. Bom, depois disso teve gente comentando, chamando o Linus de herético. Bom, eu particularmente percebi melhorias no desempenho do Linux utilizando o System D. Lembram do que eu disse no vídeo Linux vs FreeBSD? Pois é, envolve muito mais coisa do que um file system. Então é isso galera, fico hoje por aqui. Eu espero que tenham gostado. E se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like da hora. Para me ajudar na divulgação. E para melhorar ainda a minha divulgação. Não deixem de compartilhar e se não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal e de marcar para poder receber seus feeds. Assim que eu postar um vídeo, você vai ficar sabendo. Beleza? Amanhã eu estarei postando um vídeo sobre o Invoke RC. Que é uma ferramenta utilizada para manusear a Init System 5. Eu postei esse vídeo anos atrás ensinando um amigo a utilizá-la. E eu acho legal compartilhar com vocês também para vocês terem noção de como funciona. Tá bom? Eu espero que tenham gostado. E até amanhã. Falou! Falou! E aí Falou! Obrigado.